Bom dia, sábado, na verdade quase boa tarde, agora já são meio dia e alguma coisa e eu tô indo almoçar num restaurante chamado Braccias, acho que é assim que fala ele é meio, eu não sei ainda se ele é italiano barra brasileiro, eu sei que hoje é dia de feijoada lá e a gente foi convidado pra almoçar lá, então com certeza a gente vai lá conferir e eu quero liberar vídeos aqui no canal agora só de restaurantes, então um videozinho extra toda vez que eu for num restaurante diferente, toda vez que eu for num restaurante que eu goste que eu posso mostrar o ambiente, os preços, a comida pra vocês, então bora lá com a gente Estamos chegando aqui no restaurante, é uma cidadezinha muito bonitinha, gente, aqui chama Winter Park Olha, as ruinhas são bem bonitinhas Olha gente, tanto que é bonitinho aqui Bem legal E olhem o cardápio Bem legal, ó Tem salada, tem pasta, macarrão, risotos, tem os especiais, tem mais entradinhas E também o Leo interessou nessas pizzas aqui, ó Você vai comer a pizza, amor? Eu não sei o que que eu quero ainda Hoje o especial daqui é feijoada Mas o Leo pediu uma pizza pra experimentar, uma pizza individual E eu pedi o risoto também Olha que legal, gente, tem a partezinha de fora Tão bonitinho aqui Vamos ver se é muito bom Veio umas cestinhas com essas torradinhas aqui Bem gostosas Chegou a pizza do Leo aqui Metade portuguesa, metade calabresa Ela é bem grandinha assim, gente E muito bonito Chegou o meu prato É risoto com... risoto de trufa com camarão Gente, vou falar pra vocês Eu imaginei que o camarão tenha mini camarõezinhos empanados Menos camarões enormes E fica literalmente a perfect bite Que o Leo a gente ama quando você come junto Chegou a sobremesa Petit gâteau Então eu vou fazer uma coisa, ó Junto com vocês, ó Uau, olha isso Então Eu estou me despedindo, tá? Porque segunda-feira, como eu já falei pra vocês Vou começar um desafio comendo com o seu lista Então, essa comida toda é... Tipo assim, eu estou dando tchau, entendeu? Aqui, ó, gente A conta, ó Duas cocas, uma pizza do Leo Aí ele colocou catupiry, né? Aí ficou o total de 57 dólares Ficou com a taxa E o petit gâteau a gente ganhou do Bertoltz Então o petit gâteau foi brinde Mas olha Acabei de sair do restaurante Eu encontrei a Fê Pontes Eu vou colocar a foto lá no meu Instagram Então se você não me segue lá Eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro Do primeiro vídeo desse quadro novo aqui no canal Que eu não tenho certeza ainda do que eu vou chamar Por enquanto eu vou chamar de Rayane Gourmet Mas se vocês tiverem alguma ideia de nome diferente Coloca aqui no box de informação pra mim, tá bom? Que aí eu mudo o nome do quadro E nesse quadro eu quero mostrar pra vocês Os restaurantes aqui dos Estados Unidos E dos outros lugares que eu for Então eu vou mostrar o local Vou mostrar a comida, preço e tudo mais, tá bom? Eu gostei muito dele Eu voltaria de novo E eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês O endereço Se não é inscrito aqui ainda no canal Se inscreve E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijos, tchau, tchau